Atire de olhos abertos, vigilantes, tem que atirar, treinar, atirar com os olhos abertos. Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012, canal desde 2015. Geralmente vem aqui sempre fazer críticas, ferrenhas, né, as formas que são levadas, que são conduzidas à formação de vigilantes no Brasil, as instruções e a reciclagem. Hoje eu tô até com a camisa aqui, não é propaganda, mas é da escola que eu dou aula, que é a escola 11 de agosto, né, do mestre Mauritônio Nunes aí. E eu quero fazer um elogio, a escola em si, né, é uma estrutura excelente, a condução dos cursos lá na 11 de agosto é uma excelente, não tem nem o que falar aqui, o Nunes tá de parabéns, todos os instrutores, todo o administrativo, o processo de reciclagem acaba amanhã, meu, tudo excelente, não tem o que falar lá da 11 de agosto. Não é porque eu dou aula lá não, mas também eu sempre tô lá como aluno também, inclusive o que eu tô falando, tô passando por processo de reciclagem agora, atuo na supervisão e a empresa manda a gente fazer reciclagem, certo? De vez em quando a gente assume o imposto, tem que fazer. E o seguinte, hoje eu fui fazer os disparos reais, e o meu instrutor, hoje nosso instrutor, credenciado na Polícia Federal, instrutor Marcos, né, ex-sargento, ex-sargento não, né, ex-sargento da Rota da Polícia Militar do Estado de São Paulo da Reserva, excelente instrutor de tiro, é atirador esportivo, né, além de ser passado por força de segurança pública, ele é o excelente IAT, instrutor de tiro, certo? Tanto pra tiro esportivo, quanto pra tiro defensivo, quanto pra tiro policial. E hoje eu fiz um, meu, o meu tiro ali da reciclagem, extremamente, uma atividade extremamente prática, funcional, eu atirei com mão forte, atirei com mão fraca, atirei no escuro, atirei com estrobo, com luz piscante, com situações de dificuldade, atirei também pra corrigir a visada, e atirei principalmente, fiz os disparos, e ao meu ver, como instrutor de tiro também, e como instrutor de segurança, e como profissional de segurança, é a forma correta. Fiz os disparos finais com os olhos, com os dois olhos abertos. Vigilantes, vocês têm que treinar isso. A gente até estava comentando com o instrutor na linha de tiro, e falou, bom, você viu o QUTC do vigilante do banco? Tem que estar com os dois olhos abertos, porque você perde visão periférica. Quando você se acostuma a atirar com o olho fechado, isso é danoso pro profissional de segurança. Então, criem essa prática, treinem em fazer pontaria, visada, mira, com os dois olhos abertos, não é muito difícil. Busque o centro do alvo, busque o alinhamento, alça, massa, com os dois olhos abertos. Eu sei que pra quem não está acostumado, por uma questão até mesmo de hábito, é difícil. Principalmente se você atira só de dois em dois anos, você vai sentir a dificuldade. Mas, a partir do momento que você pega ela, pega um simulacro, um airsoft, algo parecido, e vai treinando visada, pontaria, com os dois olhos abertos. E quando começar a frequentar esse treino de tiro, a mesma coisa. Fale pro seu instrutor. Instrutor, me ajude, eu quero atirar com os dois olhos abertos. Essa é a forma correta de atirar. Esse vídeo foi aqui mesmo pra parabenizar a escola, a 11 de agosto, centro de formação, né? Aqui na Baixada Santista, General Câmara, tá? General Câmara, muito facinho de achar ali, muito top. A escola, a 11 de agosto, se você é da região aqui, vai fazer formação, reciclagem, extensão, procure lá, a 11 de agosto. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Fala que você foi indicado lá pelo instrutor Ulisses, eles vão me conhecer, né? A final da aula lá. E tenho certeza que o Nunes, a equipe, as meninas lá, todo mundo da recepção, da administração vão te atender super bem. E, meu, todos os instrutores estão de parabéns. Todos, de todas as disciplinas. E meus grandes parabéns aí também pro Marcos, cara. Hoje a aula foi excelente, os disparos foram excelentes, né? Eu não filmei, não tirei foto, não queria atrapalhar. Tinha bastante gente pra atirar lá. Mas, numa próxima vez, eu vou lá com mais tranquilidade, filmar lá. Tem o instrutor Dinaldo também, que é instrutor de tiro. Tem todos os outros instrutores lá. Vou falar com o Nunes, fazer uns vídeos pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nunes, 11 de agosto, todo mundo, todos os instrutores, parabéns. O instrutor Marcos, sem palavras, sem palavras mesmo. O senhor tá de muito parabéns, sem nem o que falar. Aula fenomenal. Meu, com certeza, a qualidade dos disparos lá. Eu fui bem no tiro. Considero que eu fui bem. Foi graças à instrução do instrutor Marcos. O IET totalmente diferenciado. Obrigado. Vou ficando por aqui. E que sirva de modelo pra todas as escolas e instrutores de segurança e de tiro do Brasil. Foquem em aulas práticas. Foquem em conteúdos onde o vigilante realmente vai precisar utilizar no dia a dia de trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Sua vida, sua prioridade. Falou, fui.